Oi rapaziada bem-vindos a mais um vídeo hoje estou aqui no meu quarto para fazer mais um vídeo para vocês rapaziada tá ficando difícil mano tá muito difícil aqui também as coisas não sabe eu estou passando um negócio aqui mas não tá aqui não rapaziada, deixa eu ver se está aqui dentro do testo deixa eu ligar a luz da câmera aqui se tem algum... não, não está aqui também aqui minhas roupas só galera é o seguinte velho, tá ligado? aí fui lá e fiz um off aqui aí o que acontece mano? mandou eu fazer tipo uma oração, uma vela pelo menos naquela camisa do MC Kevin que eu tenho aqui porque aquela camisa lá, ela estava bem... como é que eu posso dizer para vocês? Bem... carregada, tá ligado? aí tipo, mandou eu fazer essa oração pegar, vou fazer a camisa já está aqui pegar a lanterna certinha aqui, a camisa está aqui já, rapaziada ó como vocês podem ver a camisa já está aqui ó com jeito, aquela camisa lá que eu tinha gravado já tem o vídeo no canal, tem uma vela aqui ó o osbo já está aí também, minha mesa de gravação aí ó minha TV de tubinho normal as coisas estão aí mano então rapaziada, vamos lá vou colocar aqui ó vou colocar essa lanterna aqui no chão filmando e eu vou meio que ligar a flecha aqui do celular e vou colocar a câmera aqui para filmar para vocês já vou colocar aqui rapaziada, deixa o seu like aí coloca aqui só coloca bem aqui ó, assim vou colocar mais para trás aqui vou colocar um pouco mais para trás aqui, vou colocar assim ó deixa o like galera, é muito sinistro isso cara vou tentar fazer isso para desencarregar, tá ligado galera? olha 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 Vila como é que está ó o que me mandaram fazer, tipo vou tentar desencarregar, tá ligado? essa vela aí eu vou estar tentando fazer agora mano é eu queria estar vindo aqui nessa noite aqui tipo para tentar ajudar o senhor que está aqui nessa camisa não sei quem que seja, tá ligado? eu vi que essa camisa está bem carregada mesmo eu queria tentar ajudar o que tiver tá ligado? eu sei que vocês me compreendem aí eu vim aqui para tentar ajudar por isso que eu fiz o que estou fazendo aqui para mim tentar tirar o que tenho aí, certo? eu espero que vocês colaborem comigo para eu poder ajudar vocês também para eu poder ajudar vocês vocês tem que ficar lá né fogo apagou galera é gostaria de fazer uma oração aqui para estar retirando o que tiver nessa camisa porque eu já percebi que essa camisa ela não é normal não porque o dia quando tinha uma prateleira aqui rapaziada vem no fundo aqui ela ficava mexendo, tá ligado? e era bem sinistro o que que acontecia com essa camisa aí então por isso que hoje eu vim aqui nesse vídeo tem um vídeo que está aqui no canal vou deixar primeiro link na descrição se eu lembrar tipo era muito sinistro o que que acontecia então hoje eu vou vim aqui fazer essa oração agora aqui com essa bela e se eu tirar vai me responder se eu não tirar então eu estou com medo de tirar e ficar preso aqui em casa mas isso não vai acontecer então vamos lá eu vou fazer a oração baixinho para vocês primeiro que eu aprendi com o mestre, tá ligado? eu fui um verso com um rapaz que é mestre de rituar essas coisas mas não é do mal também vem aqui nessa noite abençoada pedir que o senhor retire tudo o mal que tem nessa camisa o senhor retire tudo o mal dos espíritos que tiver espíritos mal intencionados nessa camisa na minha frente se for o espírito do cantor MC Kevin peço que o senhor abençoe ele para retirar todos os seres pesados que tem nele e eu vim aqui pedir para o senhor para poder abençoar essa camisa e se o senhor puder dar uma ajuda se for um espírito meio do mal se o senhor puder ver o que o senhor faz para estar absorvendo ele da terra porque não é certo ele ficar vagando aqui na terra e a gente pagar por isso então eu vim aqui pedir para o senhor para o senhor poder bem dizer essa camisa que o senhor poder abençoar a tua camisa de senhor aí e o bom lhe dar de cada dia para nunca deixar ninguém nos faltar e o senhor que sempre poder nos cuidar e poder abençoar essa camisa para não poder voltar a usar essa camisa de novo porque é difícil eu usar uma camisa dessa porque eu sei que ela está carregada então eu nem visto ela no meu corpo senão eu que posso correr o risco de estar sofrendo com esses tipos de coisas eu sei que não é brincadeira então eu vim aqui nessa noite abençoado pedir para o senhor entendeu? se o senhor puder me ajudar eu vou pedir bastante amém rapaziada já fizemos que tinha primeiro que ser feito vamos ver agora só esperar lembrou e o que vai acontecer o que vai acontecer vai ser o seguinte vocês viram galera? funcionou pelo jeito mano aí ó pelo jeito que funcionou aí galera pelo jeito que funcionou vou pegar aqui vocês estão vendo aqui ó parece que funcionou mano pelo jeito que funcionou pelo jeito que funcionou rapaziada meu pai amado galera eu vou pagar aqui mano velho vocês viram isso mano? vocês viram isso? cai minha lanterna vocês viram isso né? vocês viram isso? eu não to brincando o bagulho funcionou consegui graças ao pastor lá o mestre que me ajudou tava até dormindo aqui vocês podem ver que a minha cobertura tá desenrolada aí beleza? mas é isso mano espero que tenham vontade de produzar um deixa o like e se inscreve aqui no canal na próxima descrição tudo junto para o próximo vídeo mas isso aqui também ó galera eu trouxe ó tem que dar um fim nisso aí mano você é louco é nóis valeu tchau 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 tchau